Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Se a criança ele bota a boca na rapa, nessa malvada ela só quer Soquetão sentadinho rebolada vai ser pá Pá, pá, pá nessa malvada ela só quer Abriu, sábado já é lúdia, tem forró cangalha, a galera gostou da nossa rainha Jafarra Forró mais diferente, Black CDs, isso é cangalhão bimô, TN comercial, Ednardo e Ligiani Black CDs, Black CDs, bora meu parceiro é CDs, grava aí Black CDs Ela chegou na minha cama com uma rádio bandidona, me mandou a ideia cuidar do não se apaixona Falou que era treinado e só se envolviu uma vez, o que aconteceu? Tô entendendo nada, a malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente, me chamou na botada, olha o swing Me botei de ladinho, botei atrás e na frente, e que botada louca, come forró Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente, me chamou na botada, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente, que botada louca, que botada diferente Agora meu parceiro é de importe, acessou, estamos juntos, em nome de produtos de limpeza, bora meu parceiro Meu parceiro Lucas Silva, Lucas Silva, divulgações Ela chamou na minha cama com a rádio bandidona, me mandou a ideia Já pinharam o seu apaixona, falou que era treinado e só se envolviu uma vez, o que aconteceu? Tô entendendo nada, a malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente, me chamou na botada, come forró Black CDs, que botada louca, ela chamou na bota, botadinha saliente, me chamou na botada, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente, que botada louca, que botada diferente Bora meu parceiro, fio de um sertanejo prime, eu uso o Deficit e Potts Bora meu parceiro, Danilo Depilet, bora meu parceiro lá, essa galera passou de custódia Olha a pegada, olha o swing, eu disse, tome, 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 forró Bora meu parceiro, é que CDs, grava aí, é que CDs, Elisa Turismo Sou vaqueiro, raparigueiro e meu ropa é tomar cachaça, no forró pra mulherada, mora no calabaré De cima do cavalo eu vou fazendo desmantelo e gastando meu dinheiro rodeado de mulher Essa é a nossa! Composição, as pantones e tudo rodinhas Essa é a sua! Regue de sete CDs Todo fim de semana eu já caio na farra Cê lupa o meu cavalo e joga em cima a mulherada Boto três mil no bolso e levo meu cartão Poco em pouco na faixa e a mulher no meu colchão Sei que nunca conhece a pegada do vaqueiro, então tem que respeitar O vaqueiro, raparigueiro, sou vaqueiro, raparigueiro Meu ropa é tomar cachaça, no forró pra mulherada, mora no calabaré De cima do cavalo eu vou fazendo desmantelo e gastando meu dinheiro rodeado de mulher Aqui no rabarigueiro, meu ropa é tomar cachaça, no forró pra mulherada, mora no calabaré De cima do cavalo eu vou fazendo desmantelo e gastando meu dinheiro rodeado de mulher Todo fim de semana eu já caio na farra Cê lupa o meu cavalo e joga em cima a mulherada Boto três mil no bolso e levo meu cartão Poco em pouco na faixa e a mulher no meu colchão Sei que nunca conhece a pegada do vaqueiro, então tem que respeitar O vaqueiro, raparigueiro, sou vaqueiro, raparigueiro Meu ropa é tomar cachaça, no forró pra mulherada, mora no calabaré De cima do cavalo eu vou fazendo desmantelo e gastando meu dinheiro rodeado de mulher Sou vaqueiro, raparigueiro, meu ropa é tomar cachaça, no forró pra mulherada, mora no calabaré De cima do cavalo eu vou fazendo desmantelo e gastando meu dinheiro rodeado de mulher Joram, 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 joram A meu patrão auxílio de joias, o rapaz do baredão de arsaparra Respeita a pressão O rei da qualidade Vou me sentindo carente e nunca mais me ligo Ai que saudade da gente, no quarto bota no ferro E saudade da gringa, da malvada, da assentada, malvada, gosto assim é demais Saudade da tua voz saliente, falando linda assim Rota vai, bota vai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta Do vidinho em você Eu gosto quando você joga com essa lei perigosa Ta gente é bonde Olha que eu gosto quando você Tome forró Da gemidinha Eu gosto quando você joga com essa lei perigosa Tome forró Black Cedez Bora meu parceiro, Red Cedez Grava aí, Black Cedez Lava jato, Patrick K E no minha saia, conceito Tô me sentindo carente E nunca mais me ligo Liga pra mim, amor, vai Bateu saudade da gente Tocada, tonta no terror E saudade tá rica da malvada Tá assentada, malvada Gostosinha demais E saudade tá com a vó E saudade tá com a vó E saudade, falando em desejo What the fuck? What the fuck? Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barreta No vidinho você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa hora é perigosa Tô me forró Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Olha com essa cara de barreta No vidinho você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Puxa a cladinho na barreta Black CDs Black CDs Grava aí Black CDs Black CDs Eu, parceiro Regis CDs Bora, meu parceiro Jango e Bipers Burger Bora, meu patrão Lonely Martins A paredinha vai Filho Eu uso o ranking jeans Maca que me veste Bora, meu parceiro Degos e Potos Eu uso o gelatão Vai comigo assim, ó Na sua adulto Na sua adulta amanhã Hora da recaída Eu, parceiro Regis Eu basei no teu filho E não tá doendo Esqueci valendo É a primeira vez que eu vejo Teus e chores E não tá doendo Eu, parceiro Regis Eu, parceiro Regis Eu, parceiro Regis Agora posso me declarar O seu este Lagoa não vai virar O barracão É do pobre Esfilar A sua adulta amanhã Hora da recaída Eu, parceiro Regis 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 Beijando outras roupas Foi aí que o imperador Não sinto mais nada O barracão O porroce, ó Te esqueci De valendo É a primeira vez que eu vejo Teus e chores E não tá doendo Te esqueci De valendo É a primeira vez que eu vejo Teus e chores E não tá doendo Eu, parceiro Regis Eu, parceiro Regis Agora posso me declarar O seu ex Vai, parceiro Regis Eu, parceiro Regis Até pra dançar A garra de beijar na boca Vai, parceiro Regis Eu, 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 parceiro Regis RH Pinturas em Gerais Arumberto L-D Percursa Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje Cê não sobe mais, esse pole desse Até o prato as colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar Dar o seu fixe pra ninguém Black C.D.S Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Currascaria rei do frango Alô seu Pedro Nildo Calçados Galera de Palhano Black C.D.S Black C.D.S Faz contas Nos belos clientes A partir de hoje Cê não sobe mais Esse pole desse Tá tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar Dar o seu fixe pra ninguém Oh rapariga, meu bem Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Cê não vai viver Cê não vai viver Cê não vai viver Cê não vai viver